Editores e editoras, sejam muito bem-vindos galera, eu sou o Rafael Russano e hoje já iniciamos o vídeo assistindo a nossa Speed Art. Eu não vou aparecer e nem mesmo fazer nenhuma introdução aqui, eu só quero participar desse começo pra falar que tem alguns links importantes aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos seus comentários. E além disso, eu agradeço bastante se você puder deixar o seu apoio, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas. De resto, eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa então assistir o nosso vídeo. Amém. 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 Amém.